A comissão que representa os funcionários da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos diz que os trabalhadores têm sido vítimas da autarquia e do Supremo Tribunal da Justiça em não resolver as pendências dos funcionários que se arrastam há vários anos. Nós são 273 funcionários lesados por uma medida de câmara de toma, onde o nosso processo laboral, portanto, o administrativo está coerido. Então, eles mandam para o Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal, durante seis anos, não consegue fazer justiça, não faz. A nossa admiração é de seis anos em sofrimento. O Supremo Tribunal deixa de dois caminhos. Um, pagamento de salário base, sem progressões, ou pagamento de salário que, depois de previdência cautelar, funcionários que perdem razão, repobrem a Câmara Municipal aquele dinheiro que recebeu. O que a Câmara faz? Opta pelo caminho da injustiça, que é treinando o nosso salário, pagando aquele salário mais pouco possível. Esta responsável aponta ainda outros constrangimentos, como no INPS e perseguição aos trabalhadores. O INPS, que não é pago, portanto, ali não está trato direito laboral, não está alienado também direitos humanos. Nunca temos acesso à saúde. Nós e nossos colegas, em termos de oportunidade, acesso à educação dos filhos, nunca conseguimos suportar, porque o nosso salário é diminuído. Portanto, isto é uma injustiça, caso os nossos colegas que te acusam de perseguição laboral. Também tem depressão, que muitos dos nossos colegas têm sofrido, ou de entrega ao alcoolismo. Pelo que a Comissão faz este seguinte apelo. Não te pide, encarecidamente, ao senhor vice-primeiro-ministro, não te pide, encarecidamente, ao senhor presidente da Câmara, não te pide a militíssimos senhores juízes do Supremo Tribunal, para reconsiderar a decisão de penúria, que constitui penúria a 273 funcionários da Câmara Municipal de Sonor e das suas órgãos. Não te pide, encarecidamente, para se fazer justiça, para se tomar outro rumo. Assim, é que a desenvolvimento sustentável, que não se propõe, há o Conselho. Preocupações que foram levadas ao presidente da República para solicitar a sua magistratura de influência, junto das autoridades referidas pela Comissão, no sentido de verem as suas reivindicações resolvidas.